Olá, gestor do Tribunal da Cidadania, queremos deixar a corte cada vez mais inclusiva. Por isso, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ elaborou dicas para facilitar o seu relacionamento com servidores e colaboradores com deficiência que trabalham no tribunal. São estratégias e técnicas simples, focadas no respeito e na boa convivência, que vão deixar o ambiente da sua unidade ainda melhor. As dicas de hoje são maneiras de interagir com uma pessoa com cegueira total ou com baixa visão. Ao recebê-la em seu ambiente de trabalho, o primeiro passo é se preocupar em eliminar as barreiras físicas. Objetos na altura do rosto, portas entreabertas, pisos molhados podem causar acidentes e o ambiente precisa estar o mais seguro possível. Além disso, depois de apresentar a sala ao novo colega de trabalho, não mude o mobiliário de lugar. Pessoas cegas costumam criar um mapa mental de todos os obstáculos presentes no ambiente. E se por acaso precisar trocar alguma coisa de lugar, não esqueça de avisar. Já a pessoa com baixa visão é aquela que possui de 5 a 30% da capacidade visual no melhor olho. Nesse caso, ela pode enxergar o mundo assim ou assim. Por isso, sempre converse com ela para descobrir qual o grau de resíduo visual que ela possui. Apesar de não apresentar cegueira total, a pessoa com baixa visão também pode precisar de ferramentas especializadas para desempenhar os trabalhos. A pessoa cega e a com baixa visão devem ser apresentadas devidamente aos colegas de trabalho. Esse aqui é o Elinaldo, que trabalha na Comissão de Acessibilidade e Inclusão e ele que vai me ajudar a passar mais algumas dicas, não é isso, Elinaldo? Exatamente. Então vamos lá. Se precisar conduzir a pessoa por um espaço, nunca a puxe pelo braço ou pela bengala, não é isso? Com certeza. É importante, na hora de guiar, não puxar a pessoa com deficiência visual pelo braço ou pela bengala. Isso evita vários acidentes. Isso é importante, pessoal. Então olha só, se precisar conduzir a pessoa, ofereça o seu braço como apoio e caminhe sempre no ritmo dela. Vamos lá, Elinaldo? Vamos. Então vamos. Ao atravessar portas e corredores estreitos, onde só passar um de cada vez, coloque o seu braço para trás. A pessoa com deficiência visual vai entender o recado. Aliás, se comunicar com ela usando termos precisos como a direita, a esquerda, na frente e atrás, vai facilitar muito as ações dela no dia a dia. E se por acaso precisar conduzir a pessoa com deficiência visual até uma cadeira, coloque a mão dela no encosto do assento. Aqui, Elinaldo, a cadeira. Obrigado. Assim, ela vai se sentar de forma correta e segura. Durante uma conversa, caso precise se ausentar, avise a pessoa cega para ela não ficar falando sozinha. Tchau, Elinaldo. Foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. Obrigada. Se por acaso vir uma pessoa com cegueira total, sendo guiada por alguém e precisar conversar com ela, faça as perguntas diretamente para ela. E não se esqueça, por maior que seja a deficiência, a sua interação é sempre com uma pessoa. Para conhecer os direitos e deveres da pessoa com deficiência, acesse, por meio desse QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela, a cartilha elaborada pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Faça a sua parte e motive sua equipe de trabalho. Vamos construir juntos um STJ para todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto